Rapaz do Senhor meus irmãos, está começando mais um vídeo nesse canal Um vídeo que vai ter fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Aqui, 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 aqui Editora, aquela ediçãozinha de Fuebito, Fuebito, Fuebito Fuebito Gente O outro vídeo foi como com o teu Porque namoro, né? Não é o momento de erro, né? O fogo, né? Mas no casamento É o momento de Mas vai, fogo, pra cá, fogo, fogo, né? Deixar o fogo pegar mesmo Fobito Eu vou trocar, porque você pegou o meu fuego Então, assim, muitas pessoas, amor, pediram lá naquele vídeo, né? Que tem bastante gente casada, que também acompanha a gente aqui Pediu, poxa, agora faz um vídeo pra gente, né? Como manter esse fogo E o legal O legal é que não é só casado que pode assistir esse vídeo, né? A galera que está aí namorando, né? Que está se preparando pra casar Pode assistir pra já aprender pra não cair no erro Meu conselho, criancinha, não é pra você esse vídeo Mas vamos lá, gente, hoje é como manter Vão ser cinco dicas Cinco conselhos Para você manter Você precisa continuar se cuidando Até mesmo depois de casar Porque no namoro andava cheirosinho Boquinha escovada Cabelinho penteado Roupinha passada E aí, casou Passou-se o tempo Se descuidou E ninguém vai te escovar o dentinho Passa isso, meu anjo Bafinho Deixa eu ver Que bafinho que não dá pra falar Mas tu escova o dente Não, eu escova o dente Eu não estou com bafo Dá um beijinho aqui Mas eu falo pra eles Parou de escovar o dente Parou de se pentear Parou de se arrumar Gente, eu estou falando aqui pro meu público, né? Para as mulheres Eu não estou mandando você se maquiar, tá? Porque eu sei que tem mulheres Que não tem esse costume, né? Então eu estou falando assim Cuidados básicos Higiene Pentear o cabelo Continuar se cuidando, né? Porque assim Querendo ou não O negócio do fuego no casamento Ele vem pela atração física Poxa, no namoro você se cuidava Agora você só se veste bem E se perfuma quando você vai sair Então você está se arrumando para os outros E não para o seu cônjuge Deixa eu pegar esse gancho aqui? Pode pegar Eu já vi muitas pessoas brincarem com isso A gente não está falando de algo Que você tem que demandar dinheiro Que você tem que fazer Andar de salto dentro de casa A gente está falando dos cuidados básicos A gente se cuida Anda aí pelo menos ajeitadinho Eu tenho os meus momentos bregas aqui em casa Não, mas é um brega cheirosa Não é andar sempre deslumbrante Eu também fico com meia colorida Calça de outra cor Blusa de outra cor Mas a questão são os cuidados básicos mesmo Os cuidados básicos Então é isso Então vamos lá Mas nesse se cuide sempre Eu só vou colocar aqui Se cuide para o seu esposo Para a sua esposa Elogio seu esposo e a sua esposa Verdade Ele se arruma para você Ela se arruma para você Então quebra na sua casa Que mulher se arruma para outra mulher Não, aqui minha esposa se arruma para mim mesmo E eu elogio ela Tem que elogiar Tudo que a gente está falando aqui É tanto para a parte do homem Quanto da mulher Exatamente Está pegando dos dois lados Os dois tem que fazer isso Primeira coisa para bater no fogo Se cuide Se cuide Cuida Fica bem cheirosinho Ajeitadinho Fechou E se você não fazia isso até então Começa a fazer agora Porque você vai ver Por favor Ainda dá tempo Reacundir Oi Oi, querido Eu trouxe um presente para você Sim Esse aqui é um presente Eu espero que você goste Eu escolhi com muito Dodorante Enxagante bucal Sim Mas o meu acabou Olha, eu acho que deve ter acabado É Eu acho que deve ter acabado Obrigado 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 Dá um beijo Oi Você não quer andar onde? Depois você vê me dar um beijinho Tá Você vai aproveitar e vai tomar banho? Vamos lá Segundo Segunda coisa Só que eu tô vendo aqui, Su Pera aí Ó Travou Não vai De novo? De novo, Su De novo, gente De novo O vídeo vai ficar travando Travando sempre Se você não se inscrever Olha aqui Isso Inscrever-se Ativar sininho Olha Dá-lhe Vai Pra quem já é inscrito Tá normal Já Pra quem já tá rolando Agora tá se inscrevendo Tá se inscrevendo Vamos esperar E também você pode deixar o seu like Deixa o seu like, gente É um sinal de que você gosta desse vídeo E o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo Exatamente E vai te recomendar Também eles podem fazer o que, amor? Seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui Vamos curtir no ar o vídeo Segundo Vamos curtir lá Segundo Esse é forte, Su Vai Vai lá Quer falar esse? Sou saia da rotina Ah, mas aqui tá uma questão muito legal Já se sair da rotina É ficar viajando É ir pro motão Tem gente que acha que é isso Opa Boa, boa Nós cristãos Podemos ir para o motel? Gente Se pode ou não pode Não sei Mas eu não vou Eu não acho legal Eu nunca levei minha esposa num motel Confesso pra vocês Que eu já cheguei há um tempo aí A pagar caro Caro Numa diária de hotel Porque eu queria um hotel com banheira Hotel Mas levei minha esposa num hotel Claro, Gerson Mas o hotel também tem as suas Mas enfim Melhor do que a ideia e o conceito de motel Isso que eu ia falar Porque a ideia e o conceito de motel Vai lá Pessoas que estão traindo suas esposas Se prostituindo Se prostituindo E etc, etc, etc Outra coisa Esse vídeo é pra um público cristão Então se você não tem os mesmos ideais que o nosso Não venha querer comentar a coisa aqui embaixo É Tá? Então pra nós que somos cristãos Nós pregamos dessa forma A gente fala o que a gente acredita Exatamente Você fala o que você acredita Mas respeite a nossa opinião Então se pode ir num motel Não sei Mas eu não levo Não quero levar a minha esposa Eu prefiro ir pro hotel Verdade Fechado? Então tá Vamos lá Então esse saia da rotina É isso que a gente tá falando Não precisa gastar horrores Não Eu preciso fazer um negócio estrondoso Vou falar Não Às vezes você, meu caro Preparar um jantar pra sua esposa Já é sair da rotina Verdade Às vezes você, moça Preparar o café da manhã Talvez levar na cama Ou vice-versa Já é sair da rotina Parece que sair da rotina É fazer coisas grandes Quando na verdade Os pequenos detalhes conquistam É isso aí, gente Pronto? É isso É isso Você pode fazer uma janta Você pode fazer um café da manhã Você pode surpreender com chocolate Com um bilhetinho assim Um bombom Tipo uma mensagem Recadinho na geladeira O sair da rotina Gente, isso mantém muito o fogo No casamento Muito Porque são esses pequenos detalhes Que conquistam a cada dia E o casamento é isso Deixa eu ressaltar isso aqui pra você O casamento é isso Isso a gente vai abordar em todo vídeo aqui Não foi o que você fez no namoro E daí no casamento Ó Veja o que Deus quiser Não É a cada dia É isso Essa conquista diária É isso Agora deixa eu falar um negócio pra você Outra coisa Se você tem filho É claro que é um pouco mais complicado É Mas pra você que é casado, né? E ainda não tem filho Descubra os outros ambientes também É Isso também é quebrar a rotina É verdade Eu não preciso ir lá pra Miami Pra sair da rotina Dentro da minha casa Eu posso descobrir coisas novas Uuuu Oi, neguinha Oi O que você acha de hoje A gente conhecer esse sofá? Já conheço Eu quero conhecer ele melhor Conhecer melhor Ele é confortável Ele é bem legalzinho É fofinho, hein? Fofinho Fofinho Né? Então, para a luz Não precisa esperar a data comemorativa Não Sai da rotina É, sai da rotina Exatamente Né? Então vamos lá Próximo Aqui eu acho que é o que mais manda, Su É o respeito Eu também acho Eu acho que hoje tem acontecido muita coisa em casamentos por falta disso Posso falar bem a verdade pra você? O que mantém o fogo no casamento É o respeito Porque se você xinga a sua esposa o dia inteiro Não tem fogo a noite Não tem Se você xinga a sua esposa a noite inteira Não tem fogo o dia do dia É isso que eu tô querendo dizer Porque eu não sei o seu horário Mas a questão é Se não tem respeito Não tem fogo A mulher não se sente confortável O homem não se sente confortável É, eu também Às vezes a mulher fica só É É Não tem Não tem Então acho que assim Até o respeito Gente, cuida com as palavras Cuida A gente tá falando sobre o fogo aqui Mas eu vou abordar rapidinho Cuida como você trata o seu cônjuge É verdade Porque tem gente que, meu Fica de xingamento Eu, particularmente Eu acho isso muito feio Vai perdendo o respeito Conforme você vai tendo liberdade de xingar o seu cônjuge Então o legal de você Pronto, já era O legal de você falar o que você vive É isso aqui É Nós nunca xingamos o outro É verdade Nunca Nunca se tratamos com o xingamento Nunca, nunca Ah, vou exemplificar Ah, seu burro Ah, seu imbecil Ah, seu não sei o quê É muito feio Eu acho isso muito feio Muito feio Muito feio, muito feio Então, essa terceira dica pra manter o fogo É o respeito Porque se você cultivar o respeito, gente Cultivar o carinho O carinho Bom relacionamento Verdade Aquele Tem, tem, meu filho Isso aqui ajuda, Su Ajuda Meu Deus Você acorda pela manhã É carinhoso Tratando bem Mesmo que tenha os problemas Às vezes a gente fica fora, né Fica irritado Mas o ficar irritado Não é aborrecer a outra pessoa com palavras Não É sentar, conversar e resolver Não Mas, né, você tratar com carinho É verdade É legal e dar uma indicadinha também, né Também é Já ir preparando Dar aquela ameaçadinha Dar aquela ameaçada, né Dar aquela ameaçada Dar aquela ameaçada Você precisa ameaçar Né Dizem que o homem é o micro-ondas É Né Mas a mulher é o fogo da lenha Então, meu filho Taca a lenha de manhã Pra você assar Mais tarde Entra Eu vou entrar Su, não tava nem aqui no inscrito Mas eu vou falar Entra na parte do respeito Você vai concordar comigo Você vai até me dar um beijo agora Entra na parte do respeito O cuidado de você abrir A sua intimidade pras pessoas Beijo Sabe por quê, Su? Parabéns Porque tem homem que fica abrindo A intimidade dele com a mulher Na roda de amigos Ridículo Abrir o que você faz Pra sua esposa A sua intimidade Pros seus amigos Pra roda de conversa Com todo o respeito Não é legal Eu acho que até entre casais Sabia? Entre casais Porque tem casais que gostam de ficar falando disso, gente Eu não acho legal Qual é a necessidade de você abrir isso Sua vida íntima Também não acho legal Ficar fazendo brincadeirinhas sobre essas coisas Eu não me sinto confortável Eu não acho legal Exatamente Se você quer manter o fogo do seu casamento Mas você consome pornografia Você sabe que você não tem atração pelo seu cônjuge Então você precisa ficar longe da pornografia Não, e outra coisa Idealiza o que vê lá Exatamente Aquelas coisas Eu vou falar E idealiza isso pro casamento Eu costumo falar isso em palestra Mas eu vou falar aqui pra você Sua esposa não é aquela pessoa que você fica idealizando Quando você assiste pornografia O seu esposo não é aquele cara Ananina Tá? Vocês casaram Vocês são filhos de Deus Príncipe e princesa do Senhor É verdade Então cuida com isso Cuida com a pornografia Se afasta Isso mata um casamento Isso destrói um casamento Eu vou falar isso muito sério Muito, muito sério Muitas mulheres que sofrem com isso também Sim, sim Agora eu posso falar uma coisa? Converse com o seu cônjuge sobre isso Aqui tá, espera Calma lá Vamos entrar no quinto conselho pra você Converse sempre sobre isso Sim Se você quer manter o fogo no casamento Conversa Se tá difícil pra você Fala Não é legal Não gosto disso Quero que você faça isso Se a pessoa não sabe É, mas aqui isso é até pra estimular Isso Porque se a pessoa não sabe o que você gosta Como é que vai ser sempre É um tiro pra cima Então é legal você falar Amor, ó Isso aqui é bom Isso aqui não é bom Essa posição não é legal Essa posição machuca Isso aqui, tá, tá, tá Às vezes o homem Às vezes o homem não se sente bem com alguma coisa Não gosto Não quer Então pra manter o fogo no casamento Pra ambos se Eu não entendi o que ele falou Amorzinho, deixa eu conversar com você rapidinho Aham Posso te perguntar umas coisas? Sim, sim É que eu quero falar sobre aquele momento do Do fogo Do fogo Então, como que é pra você amor É de boa, tranquilo Tem alguma coisa que é ruim pra você Você pode me falar Porque eu quero melhorar sempre Eu quero que seja um momento bom pra você E bom pra mim Tem alguma coisa que te incomoda Você pode me falar sobre isso Muito bom É alguma coisa incomodando? Olha, a princípio não A princípio tá 100% Maravilhoso É pra mim A gente sempre fala, né Um dos pilares do casamento é o diálogo Então é só falar É só expor Eu gosto disso, eu tô sofrendo com isso, não gosto disso E já era Dá tudo certo O fogo vai pegar E vai ser muito bom pra você Se você aplicar todos esses conselhos aqui Verdade O fogo estará aceso aí no seu casamento Verdade Tá bom? Verdade Deus te abençoe Deus te abençoe Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo É isso aí Deixa aqui sugestão para os próximos E bye, bye